Olá a todos, então cá estamos de Butemburgo, na Suécia, estamos aqui num pequeno expositor, tivemos o privilégio de ver concedido pela European Stroke Organization à Sociedade Portuguesa do ABC e eu gostava de dizer que a Sociedade Portuguesa do ABC tem tido uma presença cada vez mais expressiva nesta conferência da ESO. Realmente este ano tivemos mais de 30 trabalhos apresentados por membros da Sociedade Portuguesa do Acidente Pascual Cerebral para além de várias palestras, não só a convite como também a apresentação jurídica de trabalho, de trabalho, de moderação de sessões e gostava também de salientar que os portugueses têm tido uma presença crescente nos vários comitês que a European Stroke Organization tem, comitês de trabalho de várias áreas relativas à doença vascular cerebral e portanto tem sido importante não só a participação científica como também a participação em termos de organizacionais e em termos de programação e de gestão e avanço na abordagem das políticas de saúde nesta área. Eu gostava de salientar algumas sessões que aqui foram apresentadas e irei falar em primeiro lugar sobre o Action Plan for Stroke in Europe desde este ano até 2030 está previsto um plano faseado de ações para se tentar melhorar de uma forma global a abordagem de doença vascular cerebral na Europa. Neste plano é feito em primeiro lugar um ponto da situação daquilo que se passa nos vários países, é revista a literatura e feito um ponto da situação também do conhecimento existente e depois partir para aquilo que é desejável, o que acontece e quais são os alvos que se querem conseguir atingir em termos de qualidade assistencial e de desenvolvimento científico nas áreas. Este Action Plan for Stroke in Europe está a ser organizado pela European Stroke Organization e é também apoiado pela World Stroke Organization e em parceria com a associação que apoia também os doentes que tiveram a AVC que é a SAFE, portanto a Stroke Alliance for Europe. E aqui nós temos um paralelismo também em Portugal pela importante colaboração que a Sociedade Portuguesa do AVC como Sociedade Científica tem também com a Associação Portugal-AVC que integra essencialmente sobreviventes da AVC, cuidadores e profissionais de saúde dedicados a esta causa. Vai ser importante depois, em termos nacionais, tentarmos adaptar este plano com alvos específicos no nosso país. Gostava também de salientar uma série de novidades. Houve imensos ensaios clínicos e estudos que tiveram os resultados finais aqui apresentados. São muitos e eu não poderei falar de todos, mas iria se calhar realçar alguns. Por exemplo, o Estudo Point, em que o clópido-agrel associado à aspirina na prevenção secundária de um evento isquémico se mostrou eficaz após um AVC minor ou um incidente isquémico transitório. O Wake Up Study, que mostrou que nos doentes que acordam com sintomas, portanto não sabemos qual é a hora de início, a ressonância magnética cerebral nos pode ajudar a selecionar doentes ainda com uma área não relevante de isquémia e que possam beneficiar de tratamento drombo-olítico. O Crénice 2, que mostrou que doentes que tenham AVC isquémico ou AIT e que tenham na ressonância microhemorragias, em doentes que tenham também simultaneamente a vibrilação auricular, o facto de terem estas microhemorragias, por si só, não deverá impedir que sejam tratados com anticobulação para a prevenção de um evento secundário cardoembólico, porque, apesar de ter naturalmente um risco hemorragico superior, o benefício de prevenção de recidiva de AVC isquémico é superior a esse risco. Ainda iria falar também do estudo Sejou com 10-3, foi um estudo que mostrou que uma intervenção organizada no domínio da reabilitação, de facto, levou a uma melhoria significativa dos resultados.